Opa moço, opa moço, e aí, beleza? Você que tá querendo uma ajuda? Não, não quero ajuda não, seu vagabundo! Não, mas eu não quis falar nada. Tira essa roupa de boiola aí, ó. Mas não, é de boiola, eu tô tentando... Ah, mano, tá, tá, tudo bem. Opa moço, você quer ajuda aí pra engraxar aí o sapato? Ih, sai fora, maluco retardado! Cara, eu passo 24 horas do meu dia aqui tentando ajudar e ninguém quer nada comigo, eu só fico falando da minha roupa vermelha e tudo mais, quer saber? Eu acho que eu vou ali na favela, vou tentar achar alguma pessoa aí e vou virar do mal mesmo, quer saber? É, valeu aí, eu vou ser do mal aí, ó. Você se desperta aí comigo, você se desperta... Você se desperta aí comigo! Ah, seu imbecil, seu bosta! Ah, fiquei andando por essa favela toda aqui e não tem ninguém, parece. Mas tem esse carro aqui, esse carro aqui é meio... Nossa, essa escada é muito maneira, mas eu não sei por que não tem ninguém aqui, só tem esse carro aqui, alguém vem aqui logo e me atende. Ah, nossa, eu tô muito ruim, pera aí, será que você aguenta aqui um... Um tiro... Nossa, vai ser muito da hora. Pera aí, pera aí, pera aí. Quero ver se você aguenta essa granada aqui. Não, 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 corre! Quer saber, esse negócio aqui eu não quero mais saber de nada não, você ficou só zoando a minha roupa. É isso aí, Optimus Prime, você vai ver aqui, ó. Volta aqui, Optimus Prime. Vai todo mundo se encrencar comigo agora, velho, porque eu tô muito louco, é isso aí. Ah, fala mal da minha roupa aí, só porque eu gosto de vermelho. Ah, agora você se esperta comigo. Ah, eu tô muito louco. Vai, quem quer o próximo? E aí, polícia, quer um tiro aí pra você? Quer um tiro pra você? É isso aí. Homem-Aranha, para com isso aí, cara. Tu não é do mal. Ei, mão pra cima, mão pra cima, Homem-Aranha. Eu só falo mal da minha roupa. É isso aí. O helicóptero tá aqui. Meu Deus. Ei, José, Homem-Aranha tá louco. Que bom rio. Ai, meu Deus, Homem-Aranha me estourou. Ai, ai. Ah, vocês estão achando que esses tiros aí vão afetar e eu tô desviando todos aqui. Olha só isso aqui. Nada me acerta. Ah, aqui, ó, bazuca pra você. Feliz Natal. Isso aí. Uh. Ai, ai, beleza. É, eu acho que não é uma boa eu assustar criancinhas e deixar as pessoas lá fora mal. Eu acho que agora eu vou me transformar em outro homem. Em outro palhaço. É, eu não vou ser mais do mal. Pelo menos, nem tanto. Eu posso ser do mal, mas nem tanto do mal. Eu quero... Não, eu quero salvar o mundo agora. Eu tô cansado de ser do mal e não ter nenhum amigo. Agora, eu quero ter amigos. Ah! Meu Deus! O que aconteceu por aqui? Ah, ei, ei, senhor polícia. Senhor polícia, tá aí? Ah, eu fui abatido. Eu fui abatido. Ah! Caraca! Ah, meu Deus! Agora, eu sirvo para a sociedade. Eu vou querer ser um policial. Eu vou virar policial. Ih, eu vou precisar primeiro de uma viatura. Ah, opa! Ah, mas o que é aquilo? Ah, mas o que é aquilo? Nossa, que coisa estranha. Tem uns bichos em cima do... Ah, os Transformers invadiram o meu mundo. Tá! Tem uma viatura de polícia aqui. Ótimo. Eu já vou pegar ela e já vou começar a salvar as pessoas. Ah, beleza. Mas eu tenho que descobrir primeiro quem matou aquele policial. É um pouco estranho. Eu acabei de sair do esgoto e já achei um policial morto. Isso não é nem um pouco normal. Ah, ah, ok. Beleza, esse cara... Eu tô indo com outra mão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem um policial aqui. Ai, meu Deus do céu! Oh, oh, polícia! Eu sou do bem! Eu tô querendo ajudar vocês! Ei, seu MBC! Você é um palhaço do mal que eu te conheço! Tem a pena demais! Oh, não, polícia! Ai, ai, ai! Vocês não vão me matar, não! Eu não consigo morrer porque a arma de vocês é ruim contra mim! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai amado! Meu pai amado do céu! Ai, ai! Caraca! Tem um bebê aqui! Ah! Ah, me ajuda! Ah! Meu Deus! Eu tô pegando o bebê! Ai! Ai, meu Deus! Oh, bebêzinho! Oh, bebêzinho! Cuidado! Ai, ai! Eu morri! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Eu perdoe o ódio! Oh, bebê! Volta aqui, bebê! Imbecil! Ah! Para de fazer isso comigo, perdoe o ódio! Toma! Tá correndo de mim! Eu não fiz nada de errado! Oh, bebê! Volta aqui, bebê! Quem foi que matou aquele policial? Foi você, não foi, seu miserável? Foi você, não foi, bebêzinho? Não foi você, pô! Ah! Ah! Eu vou ficar dormindo aqui no chão! Ah! Caraca, meu Deus do céu! Eu vou ter que pegar minha viatura aqui! Eu vou ter que fugir da polícia! Polícia! Tudo bem, polícia! Resolvi virar do bem! Não, 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 não! Que droga é essa? O que tá acontecendo? Ai, caralho! Com a polícia! Eu sou do bem, polícia! Eu sou do bem! Ai, meu Deus do céu, maluco aqui! Ei, ei, ei! Não, 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 não! Não faz comigo, não! Sai daqui! Você também! Você sai! Vai longe! Vai longe! Calma, cara! Calma, cara! Oh, oh, oh! Você vai embora! Vai embora! Eu sou a polícia! Vamos pra cima! Você acha que essa pistola vai me machucar? Sai daí! Eu tô tentando... Vamos pra cima! Sai! Agora eu sou do mal! Eu não aguento mais todo mundo falando da minha roupa! Vamos! Isso aí! E eu sou do bem! Eu não aguento mais ninguém ser meu amigo! Meu Deus, para! Esvalido com os polícianos! Eu vou ter que atirar você! Qual é o seu nome? Meu nome é Homem-Aranha, mas não importa pra você! Eu só quero acabar com todos! Vai! Isso aí! Vocês nunca vão conseguir me matar! Olha só o que você tá fazendo! Olha só Homem-Aranha, eu tenho o poder de teletransportar! E eu vou te levar pra outro lugar pra você não machucar mais ninguém! Não vai adiantar porque eu já tô atindo em tudo! Chegamos! Pra onde você me trouxe? Não, 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 não! Pera, 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 pera! Eu vou ter que te dar um tiro! Ah, acabou a bala da minha basura! Você liga Homem-Aranha! Você liga Homem-Aranha! Nossa, a polícia veio até aqui, mané! Olha só! Eu... Eu resolvi fazer um esquema com você! Pera, pera, pera! Eu te conheço! Você não é aquele palhaço do mal, O Pennywise? Ah, eu sou o Pennywise! Mas eu não sou mais do mal! Eu sou só um palhaço! Eu sou do bem e eu não quero mais tretar com ninguém! Agora eu... Eu cansei dessa vida! Eu sou do bem agora! Tá, e eu sou do mal agora! Então a gente inverteu os papéis! É isso? Não! Eu sou do mal! Eu sou do mal! Ó! Você desperta! Toma jeito, Homem-Aranha! Toma! Não, para de bater em mim! Ei, calma! Ó! Homem-Aranha, é o seguinte! Olha só! Ai! Soltou fogos! Ó! Calma, pera, pera! Deixa eu não ver esse negócio aqui! Pera aí! Olha lá, Elisão! Tá ali, ó! Calma! Cadê? Cadê? Aqui, ó! Ih, ele está! Ele está! Estacionou! Estacionou! Olha que legal! Sai fogos! Fogos para todo mundo! Caraca! Olha só, Homem-Aranha! Eu preciso de mais respeito contra a polícia! Eu sou policial! Ah, mas eu não li... Ai, ai, ai! Quase caí! Cuidado, Homem-Aranha! Olha só! Seguinte! Fale! Pode falar! Pode falar! Agora eu sou do mal e você é do bem! Então, as pessoas... Quer dizer, agora eu sou do bem e você é do mal! Então, invertemos os papéis! Mas eu acho que não é isso que você esperava, não é mesmo? É claro que é isso que eu esperava! Eu destruí a polícia! Olha que da hora! Ai, meu Deus! Eu estava em busca de uma vida com menos maldade e com mais tranquilidade! E aí vem você, assim, nessa de querer ser do mal e querer cagar com tudo! Agora eu sou policial, Pennywise! E você está começando a me irritar! Eu estou ficando irritado, Pennywise! Olha que legal! Não! Eu estou ficando irritado, hein, Homem-Aranha! Você vai fazer o quê? Olha só! Você nem consegue me pegar! Valeu! Ai, ai, ai! Ah, valeu! Não! Valeu! Valeu! Ai, seu Homem-Aranha está me irritando! Homem-Aranha, volta aqui, Homem-Aranha! Eu vou embora! Valeu! Eu vou soltar outra cidade! Ai, eu vou ter que ir atrás do seu Homem-Aranha! Ai, ai, beleza! Ih, rapaz! O que você está tirando, meu irmão? Eu te encontrei novamente! Ah, cadê? Ah, não! É, se encontramos novamente, né, seu palhaço! Quem é você, cara? Como você? Você não se lembra de mim? A gente falou agora em pouco! Mas você não estava com essa roupa aí, não! Você estava com a roupa de Homem-Aranha! Ué! Como assim? Ah, droga! Esqueci de vestir a minha roupa! Sério! Ah, tu esqueceu de vestir o uniforme, né, Peter Parker? Como você sabe que eu sou? Ah, não! A gente vai ter que dar um jeito nisso aqui! Você não pode saber! Sai desse carro! Sai de perto de carro! Calma aí! Eu estou te esperando aqui embaixo! Desce aqui! Tá, tudo bem! E aí! E aí! E aí! Opa! Fala aí! Fala aí! Beleza! Seguinte, ó, Peter Parker! Tira essa arma da sua mão! Pronto! Fala aí! Você não é do mal! Você é bonzinho, Peter Parker! Você é bonzinho! Eu não sou bonzinho, não! Olha só isso aí, ó! Toma essa cara aí, ó! Se espera! Olha só! Tu está mexendo com o policial, cara! Tu não é policial coisa nenhuma! Você estava há dois minutos atrás! Estava assustando criancinha! Tu acha que eu não conheço, velho! É aqui, ó! Toma vergonha dessa tua cara! Se cuida aí! Toma! 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 Toma essa sua cara! Toma aqui! Não! Vai! Vai! Na sua cara! Isso aí! Se espera! Se espera aí, ó! Se espera aí! Não! Ei! Sem arma! Ei! Calma! Toma aí, ó! Eu vou te metralhar aí, ó! Calma! Olha só que eu tenho que vergonha, hein! Você se esperta! Faz o seguinte, Homem-Aranha! Fala aí! É! Entra aqui no carro de polícia! Que eu vou te prender! Eu vou te levar lá pra delegacia! Você acha que você vai me prender? Mas nunca! Homem-Aranha, agora é sério! Se você não fizer isso, eu vou virar o seu maior pesadelo! Você sabe qual que é o meu maior pesadelo? Sim! Bebês! Como você sabe? Eu conheço de tudo! Eu sou a besta! E eu sei qual é o maior medo de todo mundo! Tá! Tudo bem! Quer dizer, eu vou me entregar aqui! Pô! Vambora! Não quero ver bebê! Isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Entra aí, então, no carro da polícia! Fica me esperando aí! Homem-Aranha que eu vou pegar só um negócio aqui! Ha-ha-ha! Agora eu vou usar a minha forma empoderada! Ha-ha-ha! Beleza! Agora eu vou assustar esse otário! Ah! Ei! Por que que tu saiu do carro? Ah, não! Entra logo aí, meu irmão! Ah, não! Vou embora! Valeu! Entra logo aí! Ah, não! Eu tenho medo de beber! Volta aqui, Homem-Aranha! Vai ser pior pra você se você fugir de mim! Volta aqui! Homem-Aranha! Ai, ai! Eu ainda vou pegar esse marginal! Homem-Aranha! 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 Homem-Aranha!